no Helix a gente tem a gente consegue acessar a interface configuração somente pelo por aqui extensões temas você clica no tema padrão então a interface de configuração do Helix 3 é bem familiar a qualquer outro tipo de framework de template ou algum template que você instale sem ter toda a infraestrutura de um framework então ele é dividido em abas, cada aba vai exercer um grupo de configurações e geralmente ele é separado em cada aba por seções e com campos simples do de uma mesmo já aqui no Gantry a interface é bem diferente e você pode acessar tanto aqui na parte de temas como aqui também na parte de componentes GantrySync temas ele se divide aqui em dois grupos de menu onde a gente tem aqui em cima a parte dos outlines do menu o sobre e o extras e aqui na segunda parte que seria mais semelhante aqui com o Helix 3 que é as abas de configuração só que de uma forma muito mais compacta do que o Helix 3 ele tem uma coisa interessante que dá para você ele trabalha com um sistema de partículas para cada tipo de configuração e você consegue estar ocultando essas partículas de uma forma que pode ajudar na usabilidade na hora de estar fazendo as configurações outra diferença bem gritante aqui em relação ao Helix 3 é essa parte de present que aqui no Helix 3 ela é bem simples né tem somente as cores já no Gate 5 ele já mostra além das cores ele já mostra a pré visualização do tema e aqui ele trabalha com somente uma cor uma cor principal e aqui você consegue trabalhar com mais cores aqui no caso nesse tema específico ele trabalha somente com duas que é o Ascent Color 1 e o Ascent Color 2 passando para o próximo Aspect que seria os Steels e aí o Ascent Color 2 o Ascent Color 2 o Ascent Color 2 o Ascent Color 2 o Ascent Color 2